Eu acho que é um rato. Eu acho que é outro gato. Eu acho que é outro gato. Que isso? É da Avon. E a maquiagem? E é uma sandália. Ih, meu Deus! É um sapo de lixo. É um sapo de lixo, caramba! Eu não queria ninguém. Que isso? Cada você... Ah, mentira! É um sapo de lixo! É um sapo de lixo! Tomita, vai abrir! Tadinho! Vai abrir? Abre aí! Calma, calma. Meu Deus! Pega aqui dentro. Eu acho que você não vai gastar. Mentira! Olha atrás! Vou atrás! Ah! 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 E o que estava acontecendo? Olha, meu Deus! Olha! Olha! Olha o rapazinho da porta católica! Abre ele de frente! Abre ele de frente! Olha o rapazinho da minha mãe! Olha o que estava acontecendo! O que estava acontecendo? O que estava acontecendo todo dia!